Olá pessoal, eu sou o Pedro Maia e esse é o Look Mania, o meu canal. Eu acho que vocês já sabem disso. Hoje eu vou abrir essa caixa. E dentro dessa caixa tem um presente que meus fãs me deram. Se você quiser ver esse presente, é melhor você já deixar no seu like, se inscrever e ativar o sininho para assistir a novidade no canal. Que eu vou rodar a bonheta e vai ajudar o canal. A caixa é muito grande, precisa até escalar para aparecer no vídeo. Eu não sei o que tem nela, eu também estou muito curioso. Não, Pedro Maia, precisa esperar algumas semanas para abrir o seu presente. Essa semana... Chegou. Ai. Bom, eu vou chutar. Não tem vida aqui dentro. Quem é o Pokémon vai amar esse vídeo. Principalmente quem gosta de cartas de Pokémon. O que você está a olhar? Pessoal, primeiro eu vou mostrar o que tem dentro dessa caixa. O que dá para ver, né? Essas evoluções turbo dos Pokémon aqui. Mas o meu preferido é o Emporium. Ai, Emporium, que lindinho. Tem o Noctawie, que é uma coruja, basicamente. E isso é um robô psíquico que eu não sei o nome. O nome dele é... Bem, hein? Turbo. Todos são turbo. E o resto são pacotes. Oi, pessoal. Eu ganhei um presente. E esse presente é essa caixa de evolução turbo de Pokémon. Se você quer que eu abra a caixa, deixe seu like, porque o vídeo não funciona sem o seu like. Você está chata porque você não deixou o seu like. Não se inscreveu, não clicou no sininho para receber de novidades. E vamos começar. Pessoal, vieram seis pacotes e eu vou abrir todos. Esse aqui é a fusão de destinos. E esse aqui é o céus estrondosos. Bem legal, né? Dirlin. Riolo. Snubble. Spray de invocação. E Grown Pig. Binacle. Bonsor. Coffin. Duzion. E Cabotops. Esse Cabotops aí é bom, hein? A Carbine. Larvitar. Ele evolui para um Pokémon semi-lendário. Ele é muito bom. Temos... Jiglet. Wismiscot. O Wismiscot. Meu Deus. Pokémon lendário. Mas ele tem pouco HP. Fazer o quê? E é o Mio. Vamos para o último fusão de destinos. Que é o Mega... Alakazam. Que é o Pokémon psíquico. Snive. Meow. Gotita. Tintino. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Não acredito nisso. Não acredito. Só olha o meu Lucário, galera Meu Deus Aí é Top de linha Meu Deus Pessoal, agora eu vou abrir Céus Estudosos Eu vou abrir primeiro esse Agora que eu percebi Até agora não veio carta de energia Mas tudo bem Já veio um Gliger aqui Aqui, ó Gliger Se pronuncia Se fala chupet Mas se pronuncia chupet, eu acho Tem esse aqui, o Togepi Que é bem ruim Na verdade Opa Tem evolução dele Ai meu Deus Nossa É evolução especial, olha Um Altaria Um Altaria Muito legal, cara Muito legal Deixa aqui Meu Altaria Não vem Pokémon lendário, mas vem Pokémon bom E é isso que é legal Começou a vir repetida Começou a vir repetida E é isso que é um Altaria E é isso que é um Altaria E é isso que é um Altaria A Carta Animada Também é do tipo aéreo Por que Carta Animada? Assim, ela é a Carta Animada Por causa Bom, é como eu chamo Porque ela tem Esses detalhes aqui O fundo O vento Assim, sabe? Por exemplo Algumas vezes é o Pokémon Batalhando Ou o Pokémon Fazendo alguma coisa Que ele costuma fazer No dia a dia dele Pessoal, esse foi o nosso vídeo Espero muito que tenham gostado Porque eu gostei muito De todas as cartas Não veio X Não veio Mega Não veio nada desse tipo Mas eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Então não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo E clicar no sininho Se você não fez isso No início do vídeo Então, muito obrigado Tchau Tchau